As últimas três são impossíveis, palavras que são difíceis de pronunciar em inglês. Words that are difficult to pronounce in English. February. Fevereiro. Ignomioso. Comfortable. Confortável. Defibrillator. Desfibrilador. Library. Biblioteca. Deteriorate. Deteriorar. Prognosis. Prognóstico. Massachusetts. Massachusetts. Successful. Bem-sucedido. Recommend. Recomendar. Exponencialmente. Often. Frequentemente. Draft. Esboço. Onomatopoeia. Onomatopoeia. Likelihood. Verossimilhança. Explicit. Explícito. Six. Sexto. Otorhinolaringological. Otorhinolaringológico. Fenomenon. Fenômeno. Specific. Específico. Rural. Rural. Synecdoque. Sinedoque. Temperature. Temperatura. Unconstitutionally. Inconstitucionalissimamente. Scissors. Tesoura. Anti-disestablishmentarianism. Antidesestabelecimento. Neumonultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Neumultramicroscópico silicovolcanoconiosis. Fluxinocinialipilification. Flutinocinialipilificação. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.